Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e os anjos possam inspirar as nossas ações. Bem-vindo, mais uma vez estamos aqui, de volta. E é uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui com vocês. Dessa vez para refletir um pouco, para falar um pouco para vocês. A igreja se aproxima agora do final do tempo comum. Logo, logo nós vamos entrar no Advento, no tempo do Advento. E as próximas leituras que nós veremos, elas se relacionam ao final dos tempos. Então hoje, nós tivemos aí o dia de finados. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o luto. O processo de luto. Como enxergar a mão de Deus nos lutos que a gente, às vezes, enfrenta na vida da gente. Para começar, eu vou ler para vocês uma passagem que está no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, versículo de 3 a 6. A passagem diz assim. E eu vi uma grande voz do céu que dizia. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, que era Deus, disse. Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me mais, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me ainda mais, está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede da graça, lhe darei da fonte da água da vida. Amém? O primeiro ensinamento que a gente pode tirar disso tudo, analisando essa passagem que a gente acabou de ler, é que para encarar o luto, para enfrentar o luto, nós temos que viver pensando na morte que nos espera. Porque se uma coisa é humanamente certa, é a morte. Não importa se nós somos exatamente cristãos ou pagãos, a finitude da vida assola todo ser humano. E é também o medo, o maior medo de todo ser humano. Ou o medo de morrer, ou o medo de perder alguém que nós amamos. Por isso, essa passagem, como tantas outras no Evangelho, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, elas vêm nos lembrar, vêm nos colocar em um estado de absoluta vigilância. Nós devemos viver em um estado de absoluta vigilância com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas decisões, com os nossos gestos. É como também diz uma outra passagem, nós não sabemos o dia que o patrão irá chegar. E nós temos que estar preparados para abrir a porta para o noivo que vem. Jesus vem. Então nós temos que viver sabendo que o fim para nós fatalmente irá chegar. E é justamente por isso que nós também temos que fazer o contrário. Ou seja, viver bem, fazer da vida um campo de bondade, de boas ações, de ações corretas, de ações que estejam conforme, estejam em consonância com a vontade de Deus. Triste daquele que acha que a vida é só essa. Que a vida é só aqui na Terra. Aí a gente pode se questionar como que a gente faz então para viver bem. Porque nós temos que ter as duas coisas. Nós temos que pensar na morte, mas para pensar na morte, nós temos que também viver a vida. Nós temos que celebrar a nossa vida. Nós temos que plantar durante a nossa existência terrena, durante o nosso tempo aqui na Terra, sementes de eternidade no nosso coração e para aqueles que convivem conosco, para aqueles que estão perto de nós, para aqueles que passam muitas vezes, uma só vez, pelo nosso caminho. Às vezes a gente cruza com alguém uma única vez na vida da gente e nós temos que rezar a Deus para que aquela pessoa veja através do nosso olhar um olhar de eternidade. É realmente muito difícil viver todo esse processo de luto. dizem que toda a saudade que dura mais que uma manhã é uma apunhalada no nosso coração, humanamente falando. Por isso que nós temos que contar, nós temos que crer na vida eterna, na promessa que Deus tem para nós. como então eu posso fazer para viver bem? A vida é um dom que Deus gratuitamente nos deu? Como eu vivo bem? Como eu consigo honrar a vida que Deus me deu? Celebrando, perdoando, fazendo o bem? Olhando os outros com caridade? Como diz Santa Teresinha, minha vida é um brevíssimo segundo, é um só dia que me escapa e que me foge. Para Martes, ó meu Deus, não tenho nada mais do que hoje. Por isso que todos os dias da nossa vida, nós precisamos nos propor a encontrar Deus naquele dia. Porque nós não sabemos a hora que Ele vai vir ao nosso encontro. nós não sabemos a hora que nós seremos chamados. Então, exatamente porque Santa Teresinha disse que a nossa vida é um brevíssimo segundo, eu digo para você que está me assistindo, o tempo do amor é agora. Eu acredito que a morte nos coloca de encontro quando morre alguém muito querido, seja de forma mais natural ou de forma mais inesperada, porque você tem os dois lutos, falam assim em luto que é preparado, que é aquele que Deus já vai preparando o nosso coração para esse momento, preparando o coração da família. E também o luto inesperado, que são aquelas mortes que acontecem repentinamente, de modo abrupto. Por isso que eu digo para você que está me ouvindo, me vendo, que o tempo do amor é hoje, o tempo da conversão a Deus é sempre hoje, é sempre agora. O tempo de nós colocarmos o nosso coração à disposição de Jesus, de nós colocarmos também os nossos ouvidos para ouvir, para escutar amorosamente Jesus, é agora. e te digo mais importante ainda, o tempo da misericórdia de Deus na nossa vida é agora, é já, é hoje. Porque quando nós encontrarmos com Deus e assim nós cremos, nós vamos viver o tempo da justiça de Deus. Aqui na Terra nós vivemos o tempo da misericórdia. É claro que quando a gente tem uma perda muito inesperada, muito fatal, nós temos que saber diferenciar aquilo que é a vontade de Deus daquilo que é meramente circunstancial na nossa vida. Às vezes nós temos a perda de um ente muito querido, ou por uma doença, por um acidente, e a nossa humanidade que é fraca, é frágil, e é por isso que ela é amorosamente humana, ela nos leva a pensar, mas Deus, se fosse Deus, não teria permitido, Deus não nos ama porque permitiu uma tragédia, Deus não nos ama porque permitiu que tal pessoa não se despedisse de mim, nós temos justamente por isso ter em mente que Deus, em hipótese alguma, e muito menos no momento da morte, quer o nosso sofrimento, Deus não trabalha para o nosso sofrimento, Deus nos trabalha para a nossa felicidade, e a nossa felicidade, ainda que nós estejamos na terra, ela tem que ter um sentido de eternidade, um sentido de céu na vida, o céu é a meta do cristão, o céu é a meta de quem acredita em Deus, porque ao longo da vida Deus vai trabalhando conosco, é como se no decorrer da nossa vida, a nossa humanidade vá desaparecendo para Deus aparecer sobre ela, ou melhor explicando, é como se a cada dia da nossa vida, seja quando eu acordo, ou quando vamos dormir, nós temos que nos dirigir a Deus, e falar, Deus, venha vencer a minha humanidade, venha vencer a minha fraqueza, venha vencer a minha tristeza, venha vencer a minha saudade, porque eu sei que a promessa que o Senhor tem para mim é uma vida eterna de felicidade que seja realmente eterna, muitas vezes quando nós estamos no luto, o luto é para nós como se fosse um mar, né, quando a gente pede alguém, imagine que você esteja num mar, um mar cheio de ondas, um mar pode ter aí as suas revoltas, as suas caídas, mas você sabe que o fundo do mar, bem lá no fundo, aquilo que você não consegue ver na superfície, aquilo que você não consegue ver nas falhas da sua humanidade, o fundo do mar nos traz paz, no sentido de dizer pra você que se você tá passando por isso, as ondas estão sobre você, isso vai passar, isso vai ter um novo sentido pra você, pode ser não tão agora, mas logo você vai ver um novo sentido e vai ser mais breve do que você possa pensar, do que você possa imaginar, por isso que a crença na eternidade é o fundamento da nossa fé, a crença de que nós não somos daqui, nós não somos daqui, aqui faz parte do caminho, mas nós não pertencemos aqui, nós pertencemos ao céu, onde Deus amorosamente nos espera, nos aguarda pra juntos com Ele, pra que nós possamos ver a Deus face a face, o luto ele vai tirando de nós é como se durante todo o processo de luto nós fôssemos nos despindo daquela realidade, porque não é só a pessoa que morreu, aquela realidade que nós tínhamos com aquela pessoa ou a partir daquela pessoa também foi embora, por isso que nós temos então que com a nossa fé, com a misericórdia de Deus, com a misericórdia sobre nós mesmos, ressignificar aquilo, nós temos que dar novo aspecto àquilo que humanamente sozinho com as nossas forças humanas, nós não conseguimos compreender, mas por mais que não haja uma compreensão, haja uma saudade, nós temos que ter em mente também que Deus nos ama muito mais do que a nós mesmos e principalmente Deus nos ama muito mais a pessoa que foi embora do que nós amamos a pessoa que foi embora então Deus sabe exatamente qual é o caminho aquilo que nos trará o bem ainda que há um prazo que seja mais longo ainda num prazo que a nossa fraqueza humana não consiga entender por isso que é importante também rezar seja pelas almas cristãos ou pelas almas pagãos pelas almas do purgatório porque o nome de Deus está inscrito está gravado em todas as almas e Deus sabe o nome de todas elas então a alma seja ela cristã ou não cristã nós temos que rezar por ela porque o nosso coração humano não sabe o tamanho da misericórdia de Deus e graças ao bom Deus que é assim graças ao bom Deus ele não me permite compreender tudo ou entender tudo você imagina o que seria da nossa vida se Deus viesse atender a todos os nossos pedidos atender a todas as nossas todas as nossas orações e te digo mais uma coisa eu quero entrar no céu como o fiel que crê na fidelidade e no amor de Deus eu quero estar no céu eu quero ver a Deus assim face a face um dia porque no céu nós vamos encontrar as pessoas que nós amamos mas mais que isso nós vamos ver o próprio Deus face a face porque nada nos pertence é tudo para Deus se nascemos é para Deus que nascemos se morremos é para Deus que morremos porque nada está tão nas nossas mãos assim né e a morte nos mostra isso que é preciso estar aliado ao coração de Deus é preciso estar unido de modo inseparável a vontade de Deus ainda que a minha fraqueza que a minha rebeldia que a minha inconstância não me permita fazer exatamente aquilo que Deus me pede aquilo que Deus espera de mim mas Deus sabe da minha fraqueza da sua fraqueza justamente por isso ele não nos abandona ele não nos deixa sozinho para terminar tem uma outra um outro versículo aqui no no livro de Jó capítulo 14 versículo de 7 a 9 que diz assim a árvore tem esperança pois cortada poderá renascer e seus caminhos continuarão a crescer ainda que envelheçam suas raízes na terra e o seu tronco esteja amortecido no solo ao cheiro da água a árvore reverdece e produz folhagem como planta nova ou seja por mais que seja imenso extremamente doído inconsolável a perda que nós passamos nós temos que viver celebrar a vida que Deus nos deu ainda que seja a partir de uma nova perspectiva com o retorno daqueles que amamos a casa do pai nós temos que seguir nós temos que continuar em frente nós temos que caminhar e por isso que nós precisamos então rezar ainda que de modo silencioso porque quando nós estamos num momento assim a gente não consegue rezar a gente não consegue abrir a boca para rezar mas nós abrimos os olhos com as nossas lágrimas então peçamos a Deus que cada lágrima que por mais que seja difícil luto ou algum outro sofrimento que nós estamos passando né algum luto terreno que cada lágrima que a gente derrube Deus venha enxugar que cada lágrima que a gente derrube seja para Deus porque assim deve ser a nossa vida a nossa vida deve ser uma oferta de amor amor e gratidão a Jesus a Maria Santíssima a Deus Pai e eu peço a você que evidentemente que tudo todo esse luto todo essas coisas que eu falei elas são um processo não abra a mão dos seus processos né mas cada um vai enxergar vai vivenciar o luto de uma maneira nós nós não podemos medir a tristeza pela quantidade de choro nem a felicidade pela quantidade de sorrisos que a gente dá isso é muito pouco para Deus porque o nosso coração a verdade que que habita em nós a verdade que muitas vezes esmaga o nosso coração mas também enche ele de esperança só Deus conhece só Deus conhece só Deus sabe então se você tem ainda a oportunidade de de amar de estar perto de alguém ame hoje faça o bem hoje porque essa é a nossa urgência a nossa urgência é o amor a nossa urgência é é voltar os nossos olhos para Deus não importa o dia que isso aconteça eu preciso estar com ele eu preciso nós precisamos nos entregar a ele para que a sua santa vontade venha a se cumprir na nossa vida porque a vontade de Deus pode ser incompreensível pode ser até unganamente revoltante mas ela é perfeita porque o amor que eu tinha por quem se foi por quem não está mais aqui não é nenhum décimo o amor que Deus tem por aquela alma e também não é nenhum décimo do amor que Deus tem por você que está aí talvez sofrendo talvez questionando o próprio Deus tenho certeza que ele está te segurando que ele está te apoiando que ele está intercedendo por você mas Deus não nos quer em momento algum por pior que seja o sofrimento Deus não nos quer abandonado a própria sorte Deus não nos quer prostrados no chão a nossa prostração o nosso abandono só deve existir diante de Deus para que ele possa nos levantar e nos amar diante das dificuldades que a gente enfrenta ao longo do caminho que é curto mas Deus está nele Deus não tira os olhos de você creia nisso meu irmão minha irmã e saiba também que Deus faz nova todas as coisas peçamos a Deus então hoje que toda essa saudade toda essa incompreensão esse desespero que nós podemos sentir será transformado em amor misericórdia e certeza do céu Santa Teresa d'Ávila tem uma frase que diz assim eu quero ver a Deus para isso eu preciso morrer eu não morro mas eu entro na vida quando eu alcanço o céu eu entro na verdadeira vida e na vida que valeu a pena esperar por isso eu rezo hoje para que os sepulcros de você que esteja me escutando me vendo eles estejam realmente vazios a morte não segurou Jesus que ressuscitou não vai te segurar também não que o seu sepulcro que o seu sepulcro seja preenchido da esperança de um renascimento da esperança de um tempo novo na vida e que você também não encare essa perda como uma partida definitiva mas como uma entrega uma entrega amorosa a Deus com o mesmo amor que Deus nos deu a vida e Deus deu a vida aos nossos amigos aos nossos familiares com o mesmo amor que nós vivemos a vida que Ele nos deu nós nos entregamos a nossa vida a Ele para que um dia todos nós possamos estar unidos na glória eterna fiquem bem fiquem em paz com intercessão e na certeza de que Jesus não tira os olhos de você em nenhum momento amém amém amém